Mulher não vá, mulher não vá, mulher você não vá lá Toma banho e bibiribe no Rio de Caxanga Mulher não vá, mulher não vá, mulher você não vá lá Toma banho e bibiribe no Rio de Caxanga Mulher não vá, mulher não vá, mulher você não vá lá Mulher não vá, mulher não vá Mulher você não vá lá Mulher não vá, mulher não vá Mulher você não vá lá Mulher não vá, mulher não vá Mulher você não vá lá Mulek não vá, mulek não vá, mulek você não vá lá Mulek não vá, mulek não vá, mulek você não vá lá Mulek não vá, mulek não vá, mulek você não vá lá MULÉ VOCÊ NÃO VÁ MULHER NU 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 VÁ